Bora galera, show da cidade do Graça, nossa turma boa, sempre acompanhando a gente, tamo junto, turma boa E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró, tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, tá tudo preparado, pra dançar forró com ela, sou maqueira é atestado Cavalo tá banhado, o boi foi derrubado, vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar, o prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar, o moído vai ser grande, vai até o sol raiar Olha, vamos comemorar, vamos comemorar, o prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar, o moído vai ser grande, vai até o sol raiar E pode engraxar o sapato, hoje a noite tem forró, tem a loura e a morena pra nós arrochar o nó Aqui tem força nas canelas, tá tudo preparado, pra dançar forró com ela, sou maqueiro é atestado Cavalo tá banhado, o boi foi derrubado, vaqueiro campeão, já saiu o resultado Vamos comemorar, vamos comemorar, o prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar, o moído vai ser grande, vai até o sol raiar Vamos comemorar, vamos comemorar, o prêmio da vaquejada, o vaqueiro quer gastar Vamos comemorar, vamos comemorar, o moído vai ser grande, vai até o sol raiar Ô Pauzibon, bora Cazuza Bora Dandam, estúdio promete, vamos túdio Tamo junto E a cerveja tá gelada, festa já tá lotada, a galera tá falando inglês É rei de vaquejada, segura essa pancada, hoje tem reboada outra vez Hoje tem reboada outra vez E do meu paredão já deu play, play, play Alô Júlio Alô Júlio Alô Júlio Bacos Vela Alô Júlio Bacos Vela E a cerveja tá gelada, festa já tá lotada, a galera tá falando inglês É rei de vaquejada, segura essa pancada, hoje tem reboada outra vez Hoje tem reboada outra vez E no meu paredão já deu play, play, play E no meu paredão já deu play, 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 play E no meu paredão já deu play, 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 play Tô morando em Nova Iorque Eu deixei o norte, eu vim trabalhar Só que eu não falo inglês Só um cearês e ruim pra danar Conheci uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, no fundo da casa E toda noite ela tava lá Ela diz Foodmobis, foodmobis I love you more 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 Alôzão para meu amigo Zé Vieira, o homem do bar do Raizão E também do amigo Martimiano, o homem do bar do Descanso Tô morando em Nova Iorque, eu deixei o norte e eu vim trabalhar Só que eu não falo inglês, só um português e ruim pra danar Conheci uma americana, que me deu uma cama só pra me ajudar No quartinho, nos fundos da casa, e toda noite ela tava lá Ela diz, fuck mobis, oi fuck mobis, I love amor Ela diz, fuck mobis, oi fuck mobis, I love amor Ela diz, fuck mobis, oi fuck mobis, I love amor Ela diz, fuck mobis, oi fuck mobis, I love amor Vamos lá Bora de forró Bora que faz de assim, o homem do bom lugar O paredão já tá tocando, o piseirão já está swingando Vem no piseiro da bagaceira, meta o som que ela tá chegando O paredão já tá tocando, o Gustavo Algui está no comando Vem no piseiro da bagaceira, meta o som que ela tá chegando O paredão já tá tocando, o Gustavo Algui está swingando Vem no piseiro da bagaceira, meta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando, o Gustavo Algui está no comando Vem no piseiro da bagaceira, meta o som que ela tá chegando Alô Mari, alô Milena, aquele abraço Toda patricinha, eu de quebrada, ela gosta dos maluqueiros novinha safada Quem anda de seta rebaixado, com fomeio som no talo, do que eu não saber me dá Toda patricinha, eu de quebrada, ela gosta dos maluqueiros novinha safada Quem anda de seta rebaixado, com fomeio som no talo, do que eu não saber me dá E marrenta, ela senta, não ama ninguém Assim, pai dela sonha que ela não é mais eném E de santinha ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga Joga no cabelo, ela empina a rapa Olha de ladinho e pede tapa, tapa E de santinha ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga Joga no cabelo, ela empina a rapa Olha de ladinho e pede tapa, tapa Toda patricinha, eu de quebrada, ela gosta dos maluqueiros novinha safada Quem anda de seta rebaixado, com fomeio som no talo, do que eu não saber me dá E toda patricinha, eu de quebrada, ela gosta dos maluqueiros novinha safada Quem anda de seta rebaixado, com fomeio som no talo, do que eu não saber me dá E marrenta, ela senta, não ama ninguém Assim, pai dela sonha que ela não ama emém E de santinha ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga Joga no cabelo, ela empina a rapa Olha de ladinho e pede tapa, tapa E de santinha ela só tem a cara E vira de abinha quando a luz apaga E jogando cabelo, ela empina a rapa Olha de ladinho e pede tapa, tapa Música Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suave Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora é como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nossa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suado Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de treza foi o terceiro Já tá todo rodando, eu tô pra lá de ver Procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer E chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Alô, toi filho, vai embora se abre do norte 5 da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de treza foi o terceiro Já tá todo rodando, eu tô pra lá de ver Fui procurando o ar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer E chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena chorei E chorei, 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 chorei Obrigado.